Em Dengene, no interior de Macate, na província mecemicana de Manica, Julieta Henrique caminha descalça com os irmãos entre campos agrícolas à procura de cogumelos silvestres. Ela é uma das caçadoras de cogumelos silvestres, uma arte que precisa audácia, sorte, faro e uma boa dose de paciência. A Voz da América a acompanha durante dois dias a Julieta Henrique na caça por cogumelos. Os cogumelos silvestres são comuns em várias ondas de Manica, nos meses de novembro e dezembro. Desenvolvem de forma natural na época de cemeteira e são um prato favorito da população local. Contudo, os caçadores são precisos na escolha de cogumelos comestíveis porque sabem que falhas podem ser fatais. Geralmente, nos anos de fome, há sempre relatos de famílias inteiras que moram por consumo de cogumelos silvestres impróprios. Nós ficamos com cogumelos. Quando sermos de férias, logo precisamos de cogumelos. E é o tempo que se preocupa com cogumelos. Ocupamos um espaço de 50, 40 cogumelos que precisamos de dar e vender. De manhã, às seis horas, para de sair. Para nós, os cogumelos, procuramos até 12. Logo largamos. Quando chegamos a uma área que temos cego, apanhamos 60 a vender e outro a comer. Outro dinheiro, só guardar para comprar camisa para o dia de 25. Para passar com ele. Os ingredientes, os bonitos ingredientes, anima a trazer a carinha. As autoridades de saúde estimam que 60% de casos de desnutrição que dão entrada nas unidades sanitárias é por falta de proteínas que o cogumelo tem em sobra. Por isso, aconselham o consumo, mas alertam para os riscos de intoxicação com cogumelos venenosos. Realmente, é preciso termos um pouco de cautela naquilo que é a escolha e a seleção dos próprios cogumelos. Bem, se sabe que nem todos os cogumelos são comestíveis. Existem cogumelos venenosos que podem, em algum momento, tirar a vida de certas pessoas, algumas famílias. Então, é preciso ter sempre atenção nisso. E quando estivermos perante a compra, como é frequente em Moçambique, nós conseguimos ver praticamente em todos os cantos a venda de cogumelos. Mesmo para aqueles que não são pessoas muito bem capacitadas para tal, eles fazem. E não há um sistema de controle da venda desse produto. Então, vamos...